Pós-graduação URI Santo Ângelo. Cursos com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2010. Educação Física Escolar. História, cultura, memória e patrimônio. Saúde coletiva, ênfase em saúde da família. E saúde coletiva, ênfase em saúde da mulher. Outras opções no site www.santoangelo.uri.br. Pós-graduação URI Santo Ângelo. Compromisso com o desenvolvimento.